Trouxe aqui pra vocês, na última edição do sexto round, informa que a confiança da brasileira Jéssica Batistaca pré-UFC 261 era simplesmente enorme. E isso mesmo considerando que ela era uma zebra na proporção de 5 para 1 nas principais casas de apostas e quão dominante tem sido a campeã Valentina Tchavichenko. E de fato não parecia algo da boca para fora, manufaturado, artificial. Afinal, até a confiança pode vir do hábito. Talvez o maior pugilista de todos os tempos era exatamente o cara que, mesmo ainda subdesenvolvido fisicamente, zebra nas suas grandes jornadas, ainda berrava os quatro cantos, eu sou o maior de todos. E ele repetiu tanto, mas tanto essa frase que acabou acreditando nela. Não só ele, mas os adversários também, que acabavam lutando não só contra o boxer, mas também contra a persona. Então pra mim, Jéssica soou genuína, natural, tava relaxada e confiante, que tinha um bom plano pra surpreender e conquistar um segundo cinturão. Entrando assim pra história. Na live antes do evento, ainda trouxe à tona uma entrevista recente da Rosina Marrunas, que já treinou várias vezes com a Valentina Tchavichenko e enfrentou a Jéssica duas vezes. Mesmo sendo próxima da Valentina, a Rosi disse que jamais sentiu uma menina tão forte quanto a Jéssica, e bastava apenas um toque pra ela vencer. Acontece que todos esses indícios, esses pressentimentos escorreram pelas pernas assim que a luta começou, porque foi a Jéssica que acabou surpreendida. Digo isso porque a brasileira mais curta, menor, precisava a qualquer custo se aproximar, ou pra encaixar os cruzados mais pesados, ou pra quedar a adversária. Acontece que a própria Jéssica admitiu ainda dentro do octógono que entrou mais sonolenta, mais passiva do que precisava, porque não queria queimar a gasolina de forma precoce, era uma luta de 5 rounds. Quem curtiu a distância então foi a Valentina, logo quando todo mundo achou que ela estabeleceria o jab e manteria a distância a qualquer custo. Principalmente porque a luta contra Jennifer Maia deu a entender que o único buraco no seu jogo era exatamente na luta agarrada. Abre aspas, que minhas oponentes parem de procurar as minhas fraquezas, elas não existem, explicou Valentina em entrevista ao Joe Rogan. E por que ela disse isso? Porque contra uma grappler, Valentina aplicou impressionantes 7 quedas em 8 minutos. E todas elas com pegadas acima do quadril, judôzão lindo e eficiente. Ela, que é campeã mundial de Muay Thai, é recordista de quedas na categoria. Jéssica até conseguiu repor a guarda e levantar 6 vezes, mas foi sintomática a forma como ela estava perdida, surpresa com o jogo de quedas. Num breve momento em que a brasileira parou de pé, ela estava tão compenetrada em parar mais quedas que a Valentina aproveitou e botou uma sequência jab direto limpinha que balançou a Jéssica. Tipo, como quem tivesse lembrando, eu sou do Muay Thai. Também chamou atenção como é forte a tal da Valentina. A Jéssica é um tanque conhecida tanto pelo poder de nocaute quanto por arremessar as adversárias de cabeça no chão. O apelido da moça é Batistaca. E ela não só não conseguiu sequer mexer a Valentina numa oportunidade que teve perto da grade, como repito, caiu 7 vezes. E foi nessa sétima vez que a campeã caiu já de guarda passada, meteu o ombrão no rosto, deixando a Jéssica imóvel, neutralizada ali por baixo e avançou pra posição de crucifixo. Ali, pra quem não conhece, você fica com os dois braços dominados e não tem nem como proteger o rosto. Valentina encaixou umas cotoveladas e abriu o rosto da brasileira, né? Começou a sangrar, então a interrupção até que foi rápida. Mas essa é uma posição curiosa, porque se a pessoa que tá por cima fica ali dando tapa na cabeça da outra, pela regra o árbitro tem que interromper. Porque a pessoa de baixo simplesmente não tem como se defender de forma inteligente. Pra quem não lembra, foi quase isso que o Roy Nelson fez com o saudoso Kimbo Slice no TUF 10, botou no crucifixo e ficou dando cascudo. Enfim, mais um amasso da campeã mais dominante de todo o UFC. E digo isso independente de gênero. A real é que a Jessica era a última grande esperança de uma luta equilibrada na categoria até 57kg. E ela só aterrissou 10 golpes. Com todo respeito a Lauren Murphy e a Jojo Calderwood, que fazem um title eliminator no UFC 263, a impressão hoje é que se as duas enfrentassem a Valentina na mesma noite, a Valentina ainda prevaleceria. A outra alternativa seria o Eili Zeng. Caso a chinesa vencesse hoje com o peso palha devidamente pacificado, ela tentaria um segundo cinturão. Mas como Rosina Marronas voltou a ser campeã, abre um leque de possibilidades por lá, sem contar que a americana é mais leve e menos expansionista também. A última alternativa, meus amigos, é o de sempre. Fazer a Amanda Nunes versus Valentina uma vez por ano. Sim, sei que tá chato e pareço vitrola quebrada, mas a cada rodada, a cada vitória fácil de uma ou de outra, fica mais e mais claro que ali, no topo da montanha, elas caminham sozinhas. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse amasso da Valentina? Vocês tinham esperança que a Jéssica fosse trazer mais um cinturão pro Brasil ou era o esperado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, considerem virar membro do canal pra concorrer a 7 camisas nesse mês de abril e participar do nosso conteúdo clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Nesse mesmo UFC 261, eu fiz mais três resenhas. Falei também sobre o Come Event, o Eliseng versus o Rosina Marrunas e a luta principal, chocante, Kamaru Usman versus Jorge Mais Vidal. Todos os links vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.